Quatro crianças foram resgatadas da casa do pai, porque viviam no meio de pilhas de lixo. A mãe abandonou os filhos. O pai, aposentado por invalidez, faz o que pode para cuidar sozinho dessas crianças. Uma história comovente que a gente acompanha agora na tela do Cidade. O menino mais velho tem 12 anos de idade, mas quase não tem tempo de ser criança, já que ajuda a cuidar dos outros três irmãos pequenos. Dois gêmeos de um ano e nove meses e um menino de quatro anos. Eles moram com o pai nessa casa em Aparecida de Goiânia. O homem é um acumulador. Olha só a quantidade de lixo e entulho que foi encontrada na residência. Vai sair daqui mais uns dois caminhões desse, entendeu? É muito entulho, porque nós mexemos nessa parte aqui, tiramos daqui da frente que estava acumulado, mas nós não mexemos ainda no fundo, que é onde é mais perigoso, porque só nessa ação aqui a gente conseguiu pegar oito lacrais, a gente matou oito lacrais. O Conselho Tutelar já vinha acompanhando a situação da família há algum tempo. Nesta quinta-feira, as crianças foram resgatadas, bastante sujas e com micose. Hoje, com o trabalho conjunto, com a vigilância sanitária, mais o pessoal da SDU e o Conselho Tutelar, nós realizamos uma operação conjunta de limpeza a esse local. Um local totalmente insalubre, um local com muita dor, muita sujeira. O pai das crianças ficou desolado com a notícia de que vai ter que ficar longe dos filhos, mas admite que sozinho não está dando conta de cuidar deles. O homem de 51 anos é aposentado por invalidez e vive apenas com um salário. Tem a fala e a locomoção comprometidas por causa de um acidente de moto. Eu tenho ciência que não dou conta, não dou conta. Só não dou conta, certo? E é difícil. É a única coisa que eu tenho a falar que é difícil. Ele conta que a mãe das crianças é usuária de drogas e se mudou para a Bahia, prometendo que ia se internar em uma clínica de reabilitação. Quando ela quer, ela vai, mas é difícil dela querer, viu? Então, eu estou nessa luta, nessa batalha. A equipe da limpeza urbana de Aparecida de Goiânia já recolheu muito lixo e entulho do quintal. Mas dentro da casa, a sujeira permanece. A gente vê muita roupa revirada, embalagens de alimentos, restos de alimentos. Aqui no banheiro, as condições totalmente precárias. Chegando na cozinha, o fogão sem nenhuma condição de higiene. E o que chama a atenção mesmo é o quarto onde o pai dorme com os quatro filhos pequenos. A cama está com o colchão completamente desgastado. Ele não faz o que precisa fazer em relação à limpeza. E é uma barra tanto para ele quanto para as crianças. Porque tem sido bem difícil para ele. E as crianças são apaixonadas nele. São apaixonadas nele, mas a gente vê que tem muito sofrimento aí. As crianças vão ficar aos cuidados de uma prima de André. É o último dia delas na casa com o pai. Elas só voltarão quando a situação na residência for normalizada. Essa retirada do conselho tutelar não é tirando o pátrio, o direito que o pai tem sobre a criança. Pelo contrário, nós estamos tirando as crianças dessa situação vulnerável e de risco nesse momento. E a gente vê o amor desse pai para com essas crianças. Ele tem total carinho, a forma dele cuidar dessas crianças. A gente percebe na atitude delas o tanto que elas buscam a atenção do pai e gostam de estar com o pai.